Olá, boa noite. Mais de 14 milhões de brasileiros vivem com o diabetes. 700 mil aqui no Rio Grande do Sul. Por que tanta gente manifesta os sintomas da doença? Essa é a pergunta que o Panorama de hoje quer responder. Vamos esclarecer as diferenças entre os tipos mais comuns de diabetes. Quais os fatores de risco para desenvolver a enfermidade? Como controlar os níveis de glicose no sangue? E o trabalho exemplar do Instituto dedicado a cuidar das crianças diabéticas. Veja também, briga entre detentos deixa dois feridos no presídio de Erechim. Cartinhas para o Papai Noel entram na era digital. E ainda, escolas da rede pública do Estado são premiadas por implantação das comissões de prevenção de acidentes. Cerca de 700 mil gaúchos sofrem com o diabetes. O Brasil está entre os países com o maior número de pessoas com a doença. E em três anos, dois terços da nossa população pode desenvolver a enfermidade. Uma estimativa que pode ser revertida com uma receita bem simples. Hábitos de vida mais saudáveis. O Brasil é o quarto país no mundo em número de adultos com diabetes. São 14 milhões e 300 mil pessoas. Outras 11 milhões são pré-diabéticas. No ritmo atual, a expectativa é de um crescimento de 65% neste número até 2020. É que o diabetes de tipo 2, que também tem predisposições genéticas, está muito mais associado a fatores comportamentais, má alimentação e sedentarismo. Hoje, 53% dos brasileiros estão acima do peso recomendável. 18% são obesos e 35% estão com sobrepeso. Uma combinação de excessos que causa uma resistência à ação da insulina e o pâncreas que não consegue sobrepor essa necessidade de fazer um excesso na produção da insulina. E por isso que muitas vezes aparece com os anos. A pessoa vive vários anos onde ela consegue fazer essa compensação até o momento que, pela idade, pelo envelhecimento, vai aparecer o diabetes tipo 2, que é o mais característico do adulto. O diabetes é a principal causa de amputações nos membros inferiores e está entre as primeiras causas de cegueira e insuficiência renal, por exemplo. Além disso, é uma doença que mata precocemente. Em 2015, 42% dos diabéticos que morreram tinham menos de 60 anos. Por isso, o principal enfoque do Dia Mundial dedicado ao problema é a prevenção, que vale para várias doenças. Alimentação saudável, atividade física regular. E para nos ajudar a entender como se desenvolve o diabetes tipo 2 e por que é um problema tão comum, nós recebemos hoje a endocrinologista Luciana Schreiner, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes do Rio Grande do Sul e professora da Faculdade de Medicina da PUC. Boa noite, Luciana. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. O tipo 2 é realmente o mais comum, né? Por quê? Sim. Na verdade, a prevalência de diabetes tem aumentado assustadoramente. Mas dos casos de diabetes, 90% dos casos são de diabetes tipo 2. Muito desse panorama todo, ele vem por causa do aumento da obesidade. Então, aumenta a incidência de obesidade e maus hábitos e começa a aumentar a prevalência de diabetes tipo 2, principalmente. E o pior é que muita gente demora para descobrir que tem um problema. Metade dos pacientes que têm diabetes não sabem que têm diabetes. E da metade que sabem, metade não se trata. Então, esse é um cenário muito assustador, porque demora para ter o diagnóstico. Enquanto isso, o quadro vai se complicando. O quadro vai se complicando. Alterações pequenas na glicose, glicoses a partir de 100, que ainda não são resultados de diabetes, podem já começar a lesar nervo, a trazer lesão nos órgãos, lesão nas artérias. E isso faz com que, mais tarde, esse paciente, quando descobre o diabetes, já tenha algumas complicações. Quais são os sintomas? E quando eles começam a aparecer, então? No diabetes tipo 2, eles começam a aparecer, geralmente, acima dos 45 anos. Então, a idade mínima, geralmente, gira em torno de 45 anos. O que é bastante assustador, porque atualmente, a gente tem pacientes mais jovens ficando diabéticos. Crianças, inclusive. Diabéticas do tipo 2. Mas, em criança, aí, realmente, se não é do tipo 1, é fruto da má alimentação? Da má alimentação e dos maus hábitos, hábitos não saudáveis. As crianças não fazem mais exercício, até por questões de segurança, ficam mais tempo no Facebook, no computador. E isso vem aumentando a prevalência. Fator genético também pode pesar nesses casos? Fator hereditário no diabetes tipo 2 é essencial. Então, quando a pessoa tem história de diabetes na família, ou que nasceu com um peso muito grande, nasceu com mais de 4 quilos, ou a mãe teve diabetes na gestação, que, inclusive, é o tema da campanha do Dia Mundial do Diabetes esse ano. Que é amanhã, né? Que é amanhã. Essas pessoas têm mais chance de desenvolverem diabetes. Assim como aquelas pessoas que tiveram hipertensão, que tiveram problemas de coração, e, principalmente, as que localizam aquela gordurinha danada da barriga. Difícil de mandar embora. Com certeza. E esse diabetes gestacional, você falava das mulheres, né? O diabetes gestacional pode ser um indício de que, no futuro, essa mãe vai desenvolver a doença? Pode. 35% das mulheres que desenvolvem diabetes gestacional, e isso acontece, o diabetes gestacional é um diabetes que é diagnosticado durante a gravidez. Existem mulheres com diabetes que engravidam e mulheres que têm um diabetes só durante a gravidez. Mas 35% dessas mulheres, aproximadamente, ficam com diabetes em até 5 anos depois de terem tido um parto. Por isso, o foco da campanha nas mulheres, ou elas realmente têm um índice maior da doença em relação aos homens? Não, o número é equivalente. Tanto em homens, não existe uma prevalência maior em homens ou mulheres. Esse ano, essa campanha do Dia Mundial do Diabetes é uma campanha que é internacional e é justamente para alertar sobre o risco e a necessidade de prevenção. A gente falou do risco. Quais são as principais complicações do diabetes? Diabetes tem muitas complicações que estão relacionadas com a parte de circulação. O sangue fica mais doce. O diabetes, na verdade, é a dificuldade que o corpo tem de produzir insulina. Insulina é o hormônio que põe a glicose para dentro da célula. Como esse açúcar não está sendo aproveitado, ele fica circulando do lado de fora. E isso vai se depositando nas artérias, causando lesões em todas as artérias do organismo. Então, a gente pode ter complicações nos olhos, pode ter complicações de circulação nos pés, pode ter complicações renais, pode ter infarto e derrame, são as complicações mais comuns do diabetes, em diabetes tipo 2. A gente continua essa conversa no próximo bloco, até para falar um pouquinho mais sobre os tratamentos, né? Com certeza. E também vamos trazer informações sobre o diabetes de tipo 1 e como é feito o tratamento nesse caso também. Mas agora o assunto é a Feira do Livro de Porto Alegre, porque o tempo passa rápido, viu? Nós já estamos na última semana da 63ª edição do evento. E quem vai trazer mais informações sobre a feira é o repórter Carlos Vogt, que está lá na Praça da Alfândega. Boa noite para você, Carlos. Boa noite, Dalva. Boa noite a você que nos assiste. Nós estamos aqui na Feira do Livro e nós vamos conversar agora com o presidente da Câmara Rio Grandense do Livro, que é a entidade promotora do evento, o Marco Sena. Presidente, fala para nós um pouquinho, conta para nós a avaliação que vocês fazem da feira até esse momento. São o 12º dia da feira, né? E a gente soube que no fim de semana teve muita gente, um público muito grande, um público, olha, que ultrapassou, um público que já percorreu esses 11 dias de feira. Então, eu queria saber do senhor, qual a avaliação que vocês fazem? A avaliação que a gente está fazendo agora é muito positiva. A gente foi realmente surpreendente. Primeiro, o começo da feira, mesmo nos dias da semana, que até se deu o fim de semana, foram muito bons. A gente já notou que existia um movimento muito considerável, maior que nos outros anos. E o fim de semana, sábado e domingo, então, bombou a feira. Foi uma venda, foi muito boa, movimento de pessoas muito boas. Todos os números que a gente for hoje avaliar, de presença das pessoas no auditório, nas mesas, todos eles têm sido uma surpresa para a gente esse ano. E o que tem atraído mais as pessoas assim? É a sessão de autógrafos? São as atividades aí ao redor, espalhadas aí pelo evento? É propriamente os livros? Acho que esse ano a gente tem várias coisas, vários aspectos para analisar. Primeiro, são as atrações. Eu tinha comentado antes da feira que seria uma das feiras de melhor qualidade, de melhor, enfim, de grandes eventos. E tem sido assim. Tanto é que praticamente quase todos os eventos, como eu disse, o público tem comparecido muito. Isso é um grande aspecto. Outro aspecto é o preço. Nós estamos com muitos livros com preços muito legais. de trabalhar os livros, eles estão trabalhando com preços bem reduzidos. Enfim, isso também é outra coisa. Outra coisa que eu considero muito positivo é o desenho da feira esse ano. Acho que esse desenho que a gente conseguiu fazer de trazer o teatro para cá, mais perto da praça de autógrafo, e as pessoas estarem mais juntas e interagindo, isso tem ajudado muito. Bom, presidente, no mundo que nós vivemos hoje, por exemplo, que a gente pode conseguir tudo a um clique de distância do nosso computador, no conforto do nosso lar, Qual é o principal desafio de vocês para atrair essas pessoas que gostam de literatura, mas que, por exemplo, pesquisam em livrarias virtuais, compram pela internet? O que vocês têm feito para atrair essas pessoas para junto da feira? Bom, a feira, para começar, a feira não é só para comprar livro. Tem vários outros tipos de atrações, tem vários outros tipos de atrativos, tem encontros, é uma área social. Vamos começar por aí. Quanto a comprar livros, primeiro, nós temos preços aqui que são preços, que competem com a internet. Outra coisa, que eu acho que é uma coisa que nós temos que pensar muito bem para o ano que vem, que tem que tornar essa pesquisa do livro mais atrativa para os consumidores, que é os livreiros se profissionalizarem mais. Uma pessoa chegar em uma barraca, chegar em uma banca, e dizer, olha, preciso de um livro assim, assim, e o livreiro saber que livro indicar. Porque não é sempre que na internet tu coloca o título do livro, tu sabe se o livro é bom ou não é ruim, quando foi feito, como, enfim. E aqui nós temos livrentes que você chegar e perguntar, eu quero um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, ele vai te contar a história da Segunda Guerra Mundial, e ele vai te indicar um livro que vai detectar em ti realmente o que tu está procurando, e ele vai te proporcionar esse livro, vai te colocar esse livro. Isso é uma coisa que nós temos que mudar, é essa relação leitor com o livreiro. Então é uma das coisas que a gente, para o ano que vem, que é tentar fazer alguma coisa nova em cima disso, e principalmente profissionalizar mais os livreiros. Tá certo, presidente, muito obrigado pela tua participação, e boa feira. Gente, essa fila que vocês viram se formar aqui atrás da gente, é fila de autógrafos para o Mia Couto, que é um autor famosíssimo, um autor moçambicano, que está aqui na feira hoje, que participou de um bate-papo hoje pela tarde, e agora é a vez dele dar autógrafos aí para os leitores dele. Dalva, daqui a pouco a gente volta com mais informações direto da Feira do Livro. Isso aí, Carlos, o movimento está grande por aí. Obrigada, até daqui a pouco. Bom, e de Porto Alegre a gente vai agora lá para o norte do Estado, falar de segurança pública. A divulgação de um vídeo que mostra a briga entre dois apenados, revela o nível de violência e os tipos de armas encontradas dentro do presídio de Erechim. A casa prisional abriga mais que o dobro da capacidade. E um dos presos precisou ser levado ao hospital, como você confere agora na reportagem da TV Bom Dia. A imagem é impressionante. Esses dois homens estão no pátio do presídio estadual de Erechim, o maior presídio do Alto Uruguai Gaúcho. A casa prisional, que tem espaço para 219 presos, está atualmente com 517. O vídeo, que foi gravado por outro detento em um celular, ganhou as redes sociais e a internet neste fim de semana. Em mãos, os dois homens têm armas conhecidas como estoques, uma espécie de facão artesanal fabricado por eles mesmos, com pedaços de grades e janelas, ou até mesmo de outros aparelhos que conseguem entrar no presídio. Em nota, a assessoria de comunicação da SUSEP explicou que o fato ocorreu na última quinta-feira, 9 de novembro. Um dos apenados, que aparece no vídeo, teve lesões mais graves. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha e passa bem. Já o outro foi atendido na enfermaria do próprio presídio. A SUSEP lamentou o ocorrido e disse que já está instalando um procedimento administrativo disciplinar para os detentos envolvidos e que um deles já foi transferido do presídio. O lucro do Banrisul cresceu. Porto Alegre é palco de aproximação entre Mercosul e União Europeia e foi lançada uma auditoria para a privatização da Carris. Veja um resumo de notícias desta segunda-feira. O Banrisul fechou setembro com lucro líquido de R$ 536,7 milhões. Conforme balanço divulgado pela instituição, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido chegou a 12,1%. No acumulado de 12 meses, o patrimônio líquido do banco cresceu 4% e atingiu a marca de R$ 6,7 bilhões. O 35º Encontro Brasil-Alemanha reúne até amanhã em Porto Alegre representantes de entidades empresariais dos dois países. Entre os temas em debate estão a ampliação dos negócios entre a União Europeia e o Mercosul. Quem for a Federação das Indústrias do Estado também vai poder conhecer algumas inovações introduzidas nas fábricas alemãs. E uma licitação vai selecionar duas auditorias para trabalhar na Carris. Uma delas vai fazer o levantamento do passivo trabalhista da empresa e outra vai avaliar o possível valor a ser obtido com a privatização da companhia de ônibus da capital. Ainda hoje, cartas para o Papai Noel agora podem ser acessadas pela internet. E depois do intervalo, conheça o trabalho do Instituto da Criança com Diabetes. A gente já volta. O Panorama está de volta para mostrar o trabalho de um instituto que garante a esperança para milhares de crianças em tratamento contra o diabetes. A doença pode ser controlada, mas exige disciplina dos pequenos pacientes e apoio da família. O Instituto da Criança com Diabetes é referência para mais de 3.200 crianças e jovens do Rio Grande do Sul. Embora hoje já atenda pelo menos 100 pacientes do diabetes do tipo 2, desde a origem da entidade, o principal público são os pacientes do diabetes mellitus tipo 1. A doença tem predisposição genética e acontece quando o pâncreas não produz a insulina. Os sintomas podem aparecer já a partir dos seis meses de vida. Mas a faixa etária mais comum é a partir dos oito anos. A criança começa com urinação excessiva, muita sede, fome excessiva, mas a despeito da fome essa criança emagrece, então você vai notar que ela emagrece. Por que ela emagrece mesmo comendo? Porque falta insulina. A insulina é o hormônio principal para absorver o alimento para dentro das células. Se falta insulina, você não absorve o alimento. Então você tem fome, mas é uma fome celular, que eu chamo. É uma fome das células, porque elas não estão sendo alimentadas. Foi bem assim com a Raíssa. O diagnóstico veio há três anos. Ela precisou mudar hábitos, principalmente alimentares, e passou a conviver com as doses diárias de insulina. O pai conta que a menina aceitou a situação de cara e cuida ela mesma nas tabelas de contagem de carboidratos. Mesmo assim, a doença exige muita disciplina para uma estudante de 11 anos. O acompanhamento é rígido, porque é um cálculo errado, é uma hipoglicemia. É um cálculo errado, é uma hiperglicemia. Vai lá em cima, aí já começa a se sentir mal, começa a se sentir desconfortável e a preocupação é grande. Ela já tinha um amadurecimento, mas com a questão da doença, ela tem os dois lados. Ela tem um amadurecimento dela com a doença, com a responsabilidade, e tem o lado infantil dela que ela cuida, que ela mantém ainda assim. A Raíssa está contando a experiência dela com o diabetes na internet, unindo duas paixões. Quer ser youtuber e confeiteira. O canal chama Raíssa Diabetes com Culinária. Ela sabe que vai conviver com a doença para sempre. Por isso, todo mundo ao redor dela sabe e ajuda. Meus amigos, eles sabem de tudo e eles não me incomodam. Eu tenho uma amiga que ela come só salgadinho, só pra carinha. Daí eu falando assim pra ela que isso faz mal pra ela, né? Daí ela tá, daí uns dias pra lá, ela começa a ser mais saudável, assim. A endocrinologista pediátrica atesta. O paciente ganha em qualidade de vida quando há informação. Isso ajuda no controle da doença. A gente sabe que mesmo num paciente bem controlado, vai ter aquele dia que ele vai ter muita raiva, vai ter aquele momento que ele tá negando a doença, vai ter aquele momento que ele vai dizer por que eu, por que eu fui escolhido. Mas a gente sabe que essas fases fazem parte de um diagnóstico de uma doença crônica. Tem a fase que o paciente tá bem controlado, tem a fase que ele cai um pouquinho, mas é importante que ele não fique nessa fase muito tempo. Porque o diabetes bem controlado é o que vai evitar as complicações crônicas que são advindas do mau controle, né? Bom, aqui no estúdio a gente continua falando sobre o diabetes, que é o assunto em destaque no programa de hoje. A nossa convidada é a Luciana Schreiner, endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes do Rio Grande do Sul, além de professora da Faculdade de Medicina da PUC. Bom, Luciana, esse não é o tipo mais comum, mas é o que acontece primeiro, que chega lá nas crianças desde cedo. Fator genético forte e os sintomas são mais claros também. Com certeza. Todos os sintomas do diabetes se manifestam muito mais intensamente no diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é uma falência completa da produção de insulina e o diabetes tipo 2, comparando um pouquinho, tem produção de insulina, mas não se aproveita bem a insulina que está produzindo. No diabetes tipo 1 e os sintomas do diabetes, mesmo no diabetes tipo 2, os sintomas mais característicos são aumento da frequência urinária, principalmente à noite, então a pessoa levanta muitas vezes durante a noite para fazer xixi. Aumento da sede, então toma mais água, porque urina mais e sente mais sede, toma mais água. Perda de peso e, ao mesmo tempo, aumento do apetite. Aumenta o apetite e perde peso. Esses são sintomas bem clássicos de descompensação do diabetes. No diabetes tipo 2, o que acontece é que os sintomas são mais sutis. Então, pode acontecer só uma paralisia facial ou formigamento nas pernas ou sintomas que não são tão intensos como no diabetes tipo 1. Bom, você conhece bem o diabetes tipo 1 porque você convive com ele desde pequena. Com que idade você descobriu o problema? Eu fiz o diagnóstico de diabetes tipo 1 com 3 anos de idade e eu tenho já 43, não façam o cálculo, por favor, não tenho 43 anos de doença. Um diabetes bem controlado faz com que a gente tenha uma vida absolutamente usual. Não gosto de usar a palavra normal, mas vida usual sem complicações da doença. Talvez até melhor, porque cuidou aí da alimentação e da saúde desde sempre. Muito. A diferença é que o diabetes tipo 2 precisa, é fundamental fazer uma dieta muito rigorosa. E tem alguns alimentos que são piores, acho que a gente pode conversar sobre eles depois. No diabetes tipo 1, além da alimentação, a gente precisa usar a insulina. Como é que é feito esse tratamento, como é que é injetada a insulina? Para você, você já não usa mais injeção, não tem uma bombinha. Tem uma bombinha de insulina, vamos mostrar a bombinha. Então, a injeção normalmente pode ser feita com seringa, pode ser feita com uma canetinha, que facilita muito a aplicação e o medo da aplicação. Ou uma bombinha de insulina, que é um aparelhinho como esse, não sei se vai aparecer, mas ele tem um fiozinho que fica ligado na minha barriga ou na minha coxa, onde eu quiser colocar. E ele fica aplicando um pouquinho de insulina a cada tempo. Então, ainda é um sistema injetável, mas de maneira diferente. Eu não preciso picar a minha barriga cada vez que eu for comer. E o aparelho fica conectado o tempo todo, medindo aí a situação da glicose no seu sangue para fazer, encaminhar para ele a dosagem correta de insulina. Tudo ele vai me perguntar. Então, ele vai dizer, a glicose está subindo. Vai fazer a insulina? Sim. Quanto de insulina? E aí, ela mesmo faz, é como se fosse um computador, faz a aplicação da insulina conforme o que eu mandar ela fazer. É um dos tratamentos mais modernos hoje no mercado? Com certeza. Esse é o tratamento mais moderno e que permite que a glicose fique estável. Porque tem um outro aparelhinho que mede a glicose e fica dando o gráfico de como ela está se comportando. Melhor do que ter que ficar fazendo a picada toda hora e as injeções. É uma maneira diferente de aplicar. Eu já usei até bem pouco tempo atrás, eu aplicava com a canetinha. Agora, optei por esse tratamento. O custo é muito alto? O custo é alto. Quando a gente cansa, a gente volta para as picadinhas. Porque das picadas, infelizmente, o diabético tipo 1 e mesmo o tipo 2 que usa insulina não está livre. E isso é uma coisa muito importante. O diabetes, de maneira geral, ele não tem cura, mas ele tem tratamento. E o tratamento vai facilitar a vida. Até é importante a gente destacar que no caso do tipo 2, o tratamento, muita gente se sente melhor, acaba abandonando, mas tem que continuar porque a cura não existe. A cura não existe, mas existe o tratamento. Então, muitas vezes as pessoas se preocupam. Ah, eu vou ter que tomar para o resto da minha vida? E eu sempre respondo que a sua vida seja bem longa. E sim, vai ter que tomar para o resto da sua vida. As pesquisas apontam para avanços aí nesse tratamento. Existe a possibilidade, por exemplo, de a gente conseguir reativar o pâncreas para que o nosso próprio organismo, no caso do diabetes tipo 1 em especial, volte a produzir insulina necessária? As pesquisas, cada vez mais se busca essas soluções e cada vez mais a gente tem tecnologia para isso. Então, transplante de células de ilhotas, que são as células que produzem insulina. Transplantes de célula-tronco, que são as células que, dependendo do estímulo, se transformam em células que produzem insulina. Então, a terapêutica vai evoluindo nesse sentido. Esperamos que o quanto antes a gente tenha uma solução mais definitiva para tratar o diabetes. Por enquanto, a gente precisa manter alimentação saudável, hábitos de vida saudáveis e aplicar insulina ou usar a medicação que é prescrita. Você falou que queria comentar um pouquinho dos vilões da dieta. Dieta, que também é fundamental, aí para o tipo 2 e é o principal tratamento, né? Exatamente. O tipo 2, não existe tratamento de diabetes sem dieta. Então, para qualquer tipo de diabetes. Alimentos que contenham muita gordura ou que contenham muito carboidrato de absorção muito rápida, o próprio açúcar ou as farinhas brancas, fazem com que aumente a glicose muito rápido. Eles se transformam muito rápido em açúcar e não dá tempo da insulina agir. Então, tem que ficar atento. Tem que ficar atento a esse tipo de alimentação. Não precisa tirar o carboidrato, eu vou tirar o pão, né? Mas trocar, procurar usar alimentos que sejam integrais, porque a fibra ajuda a diminuir a absorção da glicose, que são coisas que ajudam. Por fim, vamos dar um serviço aí para quem quer participar da campanha contra o diabetes. Com certeza. No dia 19, agora tem a corrida do ICD, do Instituto da Criança com Diabetes, apoiada pela Sociedade Brasileira de Diabetes e pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Vai ter a corrida no parcão, que é uma caminhada, e a renda revertida da compra das camisetas vai ser revertida para a instituição com o objetivo de tratar o diabetes. E no dia 26, a gente vai ter uma outra atividade, essa da SBD, em parceria com uma paciente, inclusive, que foi quem teve a ideia, que é a segunda mateada do diabetes. Ela é aberta ao público em geral. A partir das 14 horas, nós vamos marcar um ponto de encontro no movimento de expedicionário, na redenção. E a partir dali, a gente vai se encontrar, cada um leva o seu mate para tirar dúvidas sobre diabetes, permitir a troca de experiência entre as pessoas. Porque é muito comum a situação de achar que só eu, puxa, só eu não. Não, são muitas pessoas. A gente precisa ficar alerta, inclusive, para esse aumento assustador no número de casos, né? Com certeza. Luciana, muito obrigada pela sua presença, por nos trazer tantos esclarecimentos aqui no Panorama sobre a doença. Sim, é que agradeço o convite. E ótimo trabalho aí no combate ao diabetes. Muito obrigada. Obrigada. E estudantes de todo o estado se reuniram hoje no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, para a entrega da premiação do concurso Tamo Junto com o Cipave. Inspiradas no comercial do programa, cada escola teve que gravar um vídeo, dublando a música tema da campanha que incentiva a cultura da paz entre os jovens. O concurso contou com a participação de 345 escolas. O vídeo vencedor é da escola Estrela da Manhã da Cidade de Estrela, no Vale do Taquari. A gravação da música contou com o apoio e a participação de inúmeras pessoas e foi um desafio, principalmente por se tratar de um internato. Muita gente se conheceu através desse concurso, porque a gente levou as propostas para os municípios de origem de cada pessoa, pela nossa escola ser uma escola de internato. E é gratificante hoje a gente estar aqui e ver a proporção que isso tomou e aonde a gente conseguir levar o nome da nossa escola. Para a diretora da escola, segurar o troféu é a confirmação de que o trabalho valeu a pena. Eles chamaram e as pessoas vieram para participar, líderes religiosos, pais, madrinhas, avós, bisas que moravam em outros municípios vieram num dia e num horário marcado. E quando a gente viu, começou a chegar gente. Gente, gente, deu no que deu. Foi bem desafiador e também, de uma certa forma, gratificante para a gente ter uma noção, para que se tenha uma noção do quanto é possível se mexer com as pessoas através das redes sociais. Após a entrega da premiação, que aconteceu no Teatro São Pedro, a garotada curtiu um show do funkeiro MC Jampon. A Câmara de Porto Alegre aprovou o projeto que institui o Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo. Aprovado por unanimidade, o texto incentiva a criação de campanhas educativas para estimular a denúncia do crime pelas vítimas. Também inclui o assédio sexual no rol de denúncias que podem ser feitas à ouvidoria das empresas de ônibus. Confira agora outras notícias em mais um resumo do dia. Os municipários de Porto Alegre decidiram em Assembleia Geral suspender a greve iniciada no dia 5 de outubro. Apesar da decisão, a categoria vai continuar em estado de greve enquanto a Prefeitura não retirar projetos em tramitação na Câmara de Vereadores que afetam direitos dos servidores. Estudantes interessados em frequentar um curso preparatório para o vestibular da URGS podem participar de um sorteio de bolsas promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte. As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira pelo e-mail ensino.objetivo.gmail.com As aulas começam na semana que vem. E o sistema de encaminhamento de carteira de trabalho continuou instável em muitas agências do FGTACINE nesta segunda-feira. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social orienta a população a entrar em contato com as unidades antes de procurar atendimento nas agências. Telefones, endereços e horários estão no site da FGTACINE. A Comissão Especial da Câmara, que discute a proposta de emenda à Constituição sobre o aborto, volta esta semana a debater as alterações no texto principal. Na última quarta-feira, os parlamentares aprovaram parte da redação que proíbe definitivamente o aborto no país. O texto, que é polêmico, ainda deve ser votado em plenário. Quem nos traz mais informações de Brasília é a repórter Vera Carpes. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou na semana passada a proibição do aborto, mesmo em caso de estupro, o que hoje é permitido por lei. A Comissão aprovou a proibição sem qualquer tipo de justificativa, mesmo quando houver risco à vida da mulher ou bebês com má formação do cérebro. O relator Jorge Itadeu, muda além dos democratas, sofreu pressão da bancada evangélica e alterou o texto para incluir mudanças relacionadas à interrupção da gravidez. Nesta semana, os debates prosseguem na comissão, mas para entrar em vigor a proposta terá que ser aprovada no plenário da Câmara e depois no Senado. Não é de hoje que a bancada evangélica faz manobras para impor a força de suas crenças religiosas à margem da lei. Com 85 deputados, a bancada vota para tirar direitos de minorias e luta contra a diversidade sexual e religiosa. Seus pastores frequentemente dão declarações homofóbicas instigando a violência. No Brasil, há um aumento cada vez maior da intolerância. Levantamento do Ministério dos Direitos Humanos registra que é feita uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas. Terreiros e igrejas católicas são invadidos, imagens de santos e orixás profanadas e há registros de agressões físicas a fiéis e religiosos. É uma espécie de volta aos tempos medievais da Inquisição, que de santa não teve nada. De Brasília, Vera Carpes para o Panorama. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã aqui no Estado. E ainda, cartinhas para o Papai Noel ganham versão online. É daqui a pouco. A semana começou com sol e temperaturas em elevação no Estado. Mas será que amanhã vai continuar assim? É o que a gente confere agora no mapa. Vamos ver então? E a resposta é sim. A terça-feira segue com o tempo firme. A massa de ar seco que está sobre o Rio Grande do Sul é que mantém o céu assim ensolarado e com poucas nuvens em todas as regiões. No centro-sul e aqui no leste do Estado, tem chance de formação de nevoeiro logo cedo. E outro destaque do dia vai ser a grande amplitude térmica, ou seja, aquela variação de temperaturas. Em Santo Ângelo, por exemplo, mínima de 16 e máxima que pode chegar aos 32 graus. Já em Vacaria, os termômetros sobem menos e até faz um friozinho aí de 10 graus logo cedo. Em Porto Alegre, dia quente com mínima de 17 e máxima de 30 graus. Este ano, a campanha Papai Noel dos Correios tem novidades. Agora, aqueles que pretendem adotar uma cartinha para a criança podem fazer isso pela internet. No primeiro dia da campanha online, já estavam disponíveis mais de mil cartinhas enviadas por crianças que estudam em escolas públicas e estão em situação de vulnerabilidade social. Para acessar as cartas, é preciso fazer um breve cadastro na página dos Correios, na internet, e registrar um login e senha. Os padrinhos que adotarem cartas devem entregar o presente até o dia 27 de novembro. Neste ano, nós estamos, então, pilotando essa nova modalidade. E por que nós estamos encerrando a campanha no dia 24, propiciando a entrega até dia 27? Porque no dia 27 começa a nossa campanha física, aquela que a gente já faz há 28 anos. Então, todas essas crianças que foram selecionadas e têm a sua cartinha disponibilizada no online, se por um acaso elas não tiverem o seu pedido atendido, nós vamos levar essas cartinhas para o físico para que a criança tenha mais uma oportunidade de ter a sua carta adotada. Os presentes devem ser entregues no Espaço Cultural dos Correios, na Rua 7 de Setembro, número 1020, no térreo do Memorial do Rio Grande do Sul. O horário de recebimento é das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Agora vamos falar de um problema que afeta muita gente, principalmente quem mora em apartamento. É o cuidado com os bichinhos de estimação. O estresse e a obesidade animal são causas de sérios problemas. E foi pensando nisso que surgiram as creches para os pets. A reportagem da UPF TV visitou uma delas em Passo Fundo, no Norte do Estado. Horário de entrada, saída, lazer, atividades de socialização, banho e, claro, hora do lanche. Essas são algumas características da creche de cachorro. Essa aqui é a Dreide. Ela foi adotada pela Andressa há 10 anos. E a creche foi a solução para ela não abrir mão do animalzinho de estimação e seguir em meio a rotina agitada. Ela reduz muito o estresse, ansiedade. Ela tem bastante problema endócrino, cardíaco. Então ela ficava em casa muito estressada. Essas coceiras, essas lambeduras, tudo pelo fato de ficar em casa confinada ou sem a companhia. Mesmo estando em casa com o pátio que ela tem, ela não tinha minha companhia. Por aqui são mais de 50 animais. A creche é dividida por turmas. Segundas, quartas e sextas. Quem se diverte são os cãezinhos do prézinho. Os de porte menor. Já terças e quintas é a vez dos animais de maior porte. Além disso, sempre tem algum funcionário para monitorar a turma. O espaço contém dois ambientes. Esse é o ambiente externo e o ambiente interno também. Fica como uma recreacionista, o tempo integral com eles. Abre às 8 da manhã, fecha ao meio-dia, reabre 1h30 até às 6h30. Ele tem que estar com as vacinas todas em dia. O vermífugo a gente controla também, bem direitinho. E antipulga também. E precisa gostar da creche, né? Precisa querer sair de casa. O proprietário precisa entender que essa é uma necessidade dos cães hoje de apartamento, né? E olha, quem se comportar vai aproveitar no verão com um mergulho nesta piscina. Ou até perder alguns quilinhos na cama elástica. E uma paixão sobre duas rodas leva milhares de pessoas até Erechim, na região norte. Um evento que não acontecia há 16 anos na cidade, reuniu amantes do motociclismo e também quem curte a integração proporcionada pelos grupos de motos. Pelo ronco dá pra perceber que aos poucos os motociclistas vão chegando. Seja em grandes máquinas ou nas mais simples e tradicionais. Rodrigo, por exemplo, veio de pertinho. Getúlio Vargas, cidade a cerca de 30 quilômetros de Erechim. Motociclista há mais de 25 anos, há 15 ele participa de eventos, principalmente para reencontrar os amigos sobre duas rodas. Isso pra mim é tudo, cara. É um hobby. Muitos têm outros hobbies e o meu são as duas rodas. Assim como ele, o primeiro Moto Liberdade no Limite reuniu milhares de motociclistas vindos de todas as partes do Brasil durante este fim de semana em Erechim. Um evento como este aqui não acontecia em Erechim há mais de 16 anos. E logo nessa edição de retorno, já reuniu mais de 10 mil apaixonados por motocicletas. É uma satisfação reencontrar amigos de longe, encontrar amigos de perto é muito gostoso. A gente faz um evento aí bacana, buscando gente de toda a região aí, amigos, parceiros, que a gente possa compartilhar um pouquinho aí da felicidade que a gente sente aí andar em duas rodas. Além de um verdadeiro desfile de motocicletas, os visitantes também puderam acompanhar uma série de manobras e shows. E agora, que tal voltar para o mundo dos livros lá no Centro Histórico de Porto Alegre? Como é que está o ambiente por aí, Carlos? Olha, Adalvo, o movimento aqui na feira está normal. Tem muita escola trazendo os alunos para participar das atividades. Tem bastante família aqui trazendo seus filhos. E uma coisa que chamou bastante atenção e trouxe muito movimento hoje foi a presença do autor moçambicano, o Miyakoto, que veio aqui, teve um bate-papo com os presentes e também autografou um dos seus livros mais recentes. Mas uma outra atividade que está para começar e vai movimentar bastante a feira é um sarau que vai reunir no mínimo sete autores. Mas não é nenhum autor de best-seller, muito pelo contrário. A obra deles é boa, mas são autores que são desconhecidos, né? É o Sarau dos Não Lidos. E quem vai explicar como funciona o Sarau dos Não Lidos e qual é a proposta dessa atividade é a jornalista Iarema Soares, que está aqui do meu lado. Boa noite, Iarema. Conta para a gente o que acontece aqui no Sarau dos Não Lidos. Então, o Sarau dos Não Lidos, promovido pelo Nonado, ele tem como objetivo trazer essas narrativas feitas, produzidas por slammers e poetas que não tiveram suas obras publicadas ou que tiveram seus poemas publicados em coletâneas. Então, a ideia é trazer essas narrativas com as quais as pessoas se identificam, que às vezes, porque a inserção também desses autores e poetas é muito difícil no mercado editorial, porque ele é comandado por uma massa mais branca, hétero, assim, e a inserção de escritores negros, mulheres negras, é bem complicada. E aí, a proposta do Sarau é justamente essa, é trazer essas narrativas à tona, mostrar para as pessoas essas outras propostas de histórias mesmo, né? Que esses poetas têm a contar para a gente. Bom, Iarema, tu falou aí um termo que eu tenho certeza que muita gente aí de casa não conhece. Eu, particularmente, conheci hoje, conheci agora, tu me explicando. Tu falou slammer. O que significa slammer? Então, o slam nasceu, ele foi criado na década de 1980, lá em Chicago, junto com o movimento hip-hop. O slam é como se fosse uma música, só que sem a batida, sem o beat, né? Que a gente, que vocês falam em inglês. Então, ele tem uma métrica, um ritmo muito mais acelerado em relação à poesia tradicional. E aí, ele é bem característico de populações periféricas, assim. A população negra é muito ativa dentro do movimento de slam, tanto no Brasil, quanto no mundo inteiro. Bom, e rapidamente, Iarema, esse tipo de evento, com autores não tão conhecidos, ajuda a fomentar a vontade de escrever, ou pelo menos, assim, a fazer com que as pessoas queiram dar cara, queiram entrar nesse mundo de escritores? Com certeza. Porque, ao encontrar em contato com essas novas narrativas, as outras propostas de histórias, as pessoas se identificam, população, geralmente, que está à margem, né? População periférica se identifica e se sente à vontade, né? Se sente capaz também e à vontade para produzir esse tipo de história. Tá certo, Iarema. Muito obrigado. Bom evento para ti. E, gente, olha só, o que Iarema falou, que esse tipo de evento ajuda a fomentar novos escritores, a estimular novos escritores, é bem verdade. Eu vou conversar agora com uma escritora que é a Slamer, que é a Ana Tereza. Ana Tereza, conta um pouquinho como começou a tua história com o slam. Então, eu morava em Belo Horizonte, eu sou mineira, eu vim aqui por Rio Grande do Sul e um dia uma amiga minha me chamou para recitar, para ver ela recitando. E aí eu fui ver e me apaixonei pelo slam. E aí o slam chamego, a primeira edição, foi o primeiro slam que eu recitei. Depois de lá eu nunca mais parei de recitar. Bom, a gente aprendeu a teoria do que é o slam. Agora eu quero que tu nos mostre na prática. Recita uma poesia para nós. Claro. Eu acordei de madrugada com um cara em cima de mim. Quis gritar pelo meu pai, mas ele já estava ali. Junto com mais um primo, dois tios e um amigo. Junto a mim estava uma mulher, que era casada com um cara há pouco mais de cinco anos. Nem sempre ela queria transar, mas ele sim. Então ele obrigava. Somos casados, você fará o que eu quero, ele dizia. Então ela fazia, gemia, fingia e temia. Pesada essa poesia. No que que tu te inspira? Então, eu vejo várias reportagens das mulheres sendo espancadas, aguentando relacionamentos muito prolongados, assim. E aí eu fiz essa poesia. Eu vi uma reportagem um dia e falei, não, eu preciso falar sobre isso. Porque as minhas poesias são coisas que realmente acontecem, sabe? Não são só na teoria, mas são na prática. Ana, muito obrigado pela tua participação, bom evento pra ti e sucesso na carreira de slâmia. Dalva, é com você. Obrigada, Carlos. E com esse passeio aí pelo mundo das letras, a gente encerra o panorama de hoje. A seguir, você fica com o TVA Esportes. Nós voltamos amanhã às 7h15. Uma boa noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho